Ele já foi o maior edifício do Brasil e da América Latina, responsável por colocar São Paulo na era dos arranha-céus. E até hoje, é uma das construções mais imponentes da capital financeira do Brasil. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história incrível por trás do edifício Martinelli. Então, já deixa o like no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. E vem comigo nesse novo episódio da História das Estruturas. São Paulo, no início dos anos 1900, era uma cidade muito diferente da que conhecemos hoje. Apesar de já se destacar dentre as outras metrópoles do país, estava muito atrás se comparado às cidades europeias. As técnicas construtivas ainda eram rudimentares, as mesmas da época da colonização, usando basicamente paredes em alvenaria de tijolo de argila assentadas com barro, o que impossibilitava qualquer construção com mais de quatro pavimentos. Na época, qualquer menção a arranha-céus era visto como piada. Afinal, a engenharia necessária para esse tipo de construção estava muito longe da realidade brasileira. A história do edifício Martinelli está diretamente ligada à história de seu idealizador, o imigrante italiano Giuseppe Martinelli, nascido em 23 de julho de 1870, na cidade de São Donato de Lucca, na Toscana Italiana. Ele era de uma família tradicional da construção. Trabalhou como pedreiro na Itália até os 23 anos de idade, quando, em 1893, buscando novas oportunidades, veio com seu irmão mais velho desembarcando no Porto de Santos. Giuseppe Martinelli tinha uma visão de negócio singular, que somado à sua grande ambição, o fizeram decolar muito rápido, passando de um açougueiro, quando chegou ao Brasil, para dono da maior empresa de transportes marítimos do país. Tudo isso em menos de duas décadas. Se tornando um dos homens mais ricos do mundo em um dos momentos mais críticos da história, a Primeira Guerra Mundial, onde a sua empresa Lloyd National fazia travessias de produtos agrícolas do Brasil para a Europa. Viagem essa que poucas empresas no mundo se arriscavam a fazer, já que durante a guerra, até os navios civis eram torpedeados. Giuseppe chegou a ter uma frota de 22 navios, o que tornava a sua empresa uma das maiores e mais importantes do planeta. Mas todo o sucesso que Martinelli teve com sua empresa de transporte não seria o suficiente. Afinal, vindo de uma família de construtores, um dos seus maiores sonhos era ter se formado arquiteto. Mas, por questões financeiras na época em que morava na Itália, esse sonho foi interrompido. Era na construção civil que ele queria marcar o seu nome, e coloca todos os seus esforços no projeto de um grande edifício. Não um simples edifício, mas o maior da cidade de São Paulo. Ele queria deixar um legado. Decidido a fazer algo grande, em 1919, adquiriu um dos principais pontos de encontro da elite paulistana, o Café Brandão, localizado na interseção de três das mais importantes ruas da cidade, a Rua Líbero Badaró, Rua São Vicente e Avenida São João. Deixando todos os moradores da região boquiabertos, quando praticamente no mesmo dia em que comprou o prédio, mandou demolir, pois ali seria o endereço do seu mais novo empreendimento. O primeiro projeto do edifício Martinelli foi desenvolvido pelo engenheiro húngaro, William Fielinger, em 1924. Com uma arquitetura eclética que misturava o estilo clássico francês e o barroco, o projeto previa um edifício de 14 andares. Apesar dessas dimensões já garantirem o título de maior edifício de São Paulo, Giuseppe não ficou nada feliz com a altura final do primeiro projeto. Ele queria um edifício com pelo menos 20 pavimentos, pois na época, o recém-inaugurado edifício Sampaio Moreira, com 13 andares, ainda pareceria mais alto, por estar numa cota mais elevada da cidade, o que, dependendo do observador, traria a impressão do Martinelli ser o segundo mais alto. Contudo, as obras do edifício já haviam começado, prática comum na época onde os projetos ficavam em desenvolvimento durante parte da construção. Mas o fato das fundações já estarem praticamente finalizadas fez com que o engenheiro húngaro decidisse abandonar o projeto caso Giuseppe insistisse em aumentar o número de pavimentos. Seu receio era que as fundações não suportassem o peso do edifício. Com uma estrutura em concreto armado e paredes em alvenaria de tijolos maciços, teve uma fundação bem complexa. O solo pantanoso do Vale do Anhangabaú minava água durante as escavações das sapatas, onde um sistema de contenção teve que ser executado. Além disso, o solo escavado durante essa etapa causou abalos estruturais na edificação vizinha, gerando um embargo logo no início das obras. A solução foi relativamente simples. Giuseppe comprou a edificação vizinha, aumentando o projeto do edifício em mais um bloco, que veio mais tarde se tornar o Cine Rosário, um cinema de luxo anexo ao edifício. Na época, o Brasil não tinha uma fabricação forte de cimento, muito menos uma siderúrgica capaz de fornecer as obras do edifício, fazendo com que toda a matéria-prima fosse importada. O aço foi importado dos Estados Unidos. Já o cimento veio da Suíça e da Noruega, na cor rosa. Para destacar ainda mais a tonalidade, foi adicionado a mistura de cimento das fachadas, sangue de boi, vidro moído e pó de mica, deixando a fachada com um brilho diferenciado. O engenheiro William Fillinge, vendo que Giuseppe seria irredutível quanto à altura final do edifício, decide finalmente abandonar a obra em 1929. E o prédio teve uma inauguração antecipada, com apenas 12 andares. A obra agora não tinha um engenheiro responsável. Giuseppe, então, decide colocar o seu sobrinho, Ítalo Martinelli, que era um engenheiro recém-formado pela Universidade Mackenzie, como responsável pela obra. Ítalo, seguindo as orientações do seu tio, faz os cálculos da estrutura para avaliar a possibilidade de aumentar o número de pavimentos. Com a ajuda do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ele define que as fundações poderiam suportar até 24 pavimentos, 10 a mais do que os calculados pelo engenheiro húngaro. As obras continuaram até o edifício atingir 20 andares. A essa altura, já era a estrutura mais alta executada no país. Os paulistas ficaram divididos, entre aqueles que queriam que o prédio subisse cada vez mais, e aqueles que tinham medo que a estrutura ruísse a qualquer momento. Esse medo aumenta ainda mais quando o engenheiro William Fillinger vem a público dizer que as fundações do edifício foram projetadas para apenas 14 andares. Essa informação gera pânico entre os mais céticos, culminando em um novo embargo da obra pela Prefeitura de São Paulo. Para provar a capacidade das fundações do edifício, Giuseppe solicita uma prova de carga, executando uma sapata e um pilar com as dimensões exatas a do edifício, aplicando uma tonelada de carga a cada 24 horas, de modo a recriar as condições da obra. A prova de carga foi noticiada em todo o país, e no final dos testes, os engenheiros responsáveis pela prova de carga deram parecer favorável à estrutura, dizendo ser uma estrutura sólida e com uma capacidade estrutural necessária para garantir a sua estabilidade. A Prefeitura de São Paulo, então, decide retirar o embargo da obra. Não contente com a insegurança dos paulistas quanto ao seu projeto, Giuseppe teve uma atitude ousada. Ele decide construir um palacete de seis andares na cobertura do edifício, para que ele mesmo e a família se mudassem para o prédio. Usando materiais mais leves, como madeira e tijolos furados, a mudança do projeto na época foi autorizada pelo seu sobrinho Ítalo. Muitos dizem que essa decisão de ter atingido os 30 pavimentos e 105 metros de altura na última hora foi para poder superar o edifício à noite do Rio de Janeiro, que foi inaugurado pouco tempo antes, com 95 metros de altura. O edifício Martinelli foi finalmente terminado por completo em 1934, dez anos após o início das obras. Um dos pontos que mais impressionava, além da sua altura, é claro, era o seu acabamento. Seu interior revestido inteiramente de mármore carrara, as portas e janelas foram fabricadas com um pinho de riga, uma das madeiras mais nobres da Europa. Aparelhos sanitários eram importados da Inglaterra e os elevadores suíços. O Martinelli teve o título de edifício mais alto da América Latina até 1947, com a construção do edifício Altino Arantes. Apesar de todo o barulho feito durante a sua construção, o edifício se tornou um perfeito elefante branco, composto por 960 salas, 60 salões e 247 apartamentos. Tinha uma dificuldade singular de vender ou alugar cada metro quadrado dos mais de 40 mil de área construída. Giuseppe Martinelli, que havia investido praticamente tudo o que tinha na construção do edifício, em 1943 foi obrigado a vender para os seus credores, o Instituto de Crédito Italiano. A venda não gerou lucro nenhum para Martinelli. No final da Segunda Guerra, o governo brasileiro confisca o prédio do governo italiano, com a justificativa de ser uma dívida de guerra, uma vez que a Itália, ao lado do Japão e Alemanha, foram inimigos do Brasil. O prédio foi leloado algumas vezes, até ser sucateado durante a década de 50 e 60, onde passou a ser ocupado por mais de 3 mil pessoas, virando uma espécie de cortiço, ou favela vertical, como foi apelidado na época. Era comandado por um famoso traficante, conhecido como Zé Pernambucano, que cobrava das famílias para morar no prédio. Ele permitia que os moradores jogassem o lixo no fosso central de ventilação, que depois de duas décadas de ocupação, acumulou nove andares de lixo com 30 metros de altura. A decadência do Martinelli seguiu até 1975, quando então o prefeito Olavo Setúbal decidiu desapropriar o edifício. Os trabalhos de restauração duraram quatro anos, iniciando pela retirada das centenas de caminhões de lixo, onde foram encontrados ossadas humanas, fetos e restos mortais de vários tipos de animais. Hoje em dia, o prédio pertence à Prefeitura de São Paulo e abriga as Secretarias de Habitação e Planejamento, o Coab, o Sindicato dos Bancários, além de diversos outros estabelecimentos comerciais. Com 105 metros de altura, 2.133 janelas, 12 elevadores, 580 mil toneladas e quase 100 anos de história, o edifício Martinelli marcou a cidade de São Paulo e colocou o Brasil entre os poucos países da época capazes de construir os chamados arranha-céus. Com certeza, Giuseppe Martinelli atingiu o seu principal objetivo de ter o nome gravado na história. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito. E me diz aí nos comentários o que achou dessa incrível história e o que gostaria de ver no próximo episódio da série História das Estruturas. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho